Com a palavra pela ordem, o deputado João Henrique Catanço. Senhor presidente, eu gostaria de registrar e consignar que ficasse registrado em ata a fala da deputada Mara, porque confirma a existência da interferência e valida o documento que eu apresentei, e aí a questão dos deputados decidirem se a carta ou não é uma coisa que o Ministério Público Federal decidirá. Mas aqui fica comprovado pela fala da presidente da CCJ que essa interferência existe e que esse documento que eu pediria para provar a existência, a verdade dele, que eu recebi extra-oficialmente do governo, fica confirmada a existência e a validade. Então eu vou transcrever a ata dessa sessão, porque valida essa interferência. Quem vai decidir se é ilegal ou não esse ato do governador de ter uma consultoria ditando o que deve ou não fazer os deputados, de acordo com a Lei 1079, é o Ministério Público Federal. Então eu agradeço a fala, porque confirma a existência não só desse documento, mas em todos os outros. Obrigado, presidente.